Olá, boa tarde, eu sou Lilian Reis e estamos de volta com o Governo Agora. O novo aeroporto inaugurado hoje na terceira maior cidade da Bahia promete movimentar a economia regional. O presidente Jair Bolsonaro participou da inauguração. O novo aeroporto tem o dobro da capacidade do antigo, com a possibilidade de receber até meio milhão de passageiros já no ano que vem. Uma expectativa enorme para a inauguração. Esta é a maior obra da aviação regional do Brasil e foi viabilizada a partir de dois convênios que somam quase 80 milhões de reais. Mais de 90% desse dinheiro foi repassado pela União ao Estado da Bahia. O presidente Jair Bolsonaro participou da inauguração. É uma obra feita com dinheiro do povo brasileiro. E tudo o que pudermos fazer, por qualquer região, qualquer Estado e qualquer município do Brasil, nós faremos. Localizado a 10 quilômetros do centro da cidade, o novo aeroporto, que está construído numa área de 6 milhões de metros quadrados, já começa a ser utilizado nesta quinta-feira. Vai ser muito bem-vindo, realmente precisava. A pista, que antes só recebia aviões de pequeno porte e enfrentava problemas com o clima, agora com 2.100 metros de comprimento e 45 metros de largura, vai comportar aeronaves maiores. Com certeza que o anemia da região vai crescer. Vitória da Conquista é a terceira maior cidade da Bahia. São quase 340 mil habitantes, de acordo com o último censo. Localizada no sudoeste do estado, a cidade também tem forte ligação com o norte de Minas Gerais. E é uma região estratégica para os dois estados. O aeroporto Glauber Rocha vai atender a população de pelo menos 100 municípios vizinhos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou hoje o novo marco regulatório para agrotóxicos. A medida traz mais segurança para o mercado consumidor. Na prática, torna mais claros critérios de avaliação e classificação toxicológica dos produtos no Brasil e estabelece mudanças na rotulagem, como o uso de palavras de alerta e imagens que facilitam a identificação de perigos à vida e à saúde humana. Com isso, o Brasil passa a ter regras semelhantes a de países da União Europeia e Ásia, por exemplo. A medida também fortalece a comercialização dos produtos no exterior. O Brasil vai poder exportar para a China produtos lácteos, como leite em pó, leite condensado e queijos. Ao todo, 24 estabelecimentos foram habilitados para esse comércio. Atualmente, há 1 milhão e 200 mil pequenos produtores de leite no Brasil. A certificação estava acordada com a China desde 2007. Mas só após a recente viagem da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, ao país asiático, o acordo saiu do papel. O Governo Agora fica por aqui. Você pode continuar acompanhando as principais notícias do Governo Federal pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição.